Olá, aqui é o André Luiz e nesse vídeo eu quero passar para você uma sacada para você melhorar a gestão do seu funil de vendas. O funil de vendas, se você não conhece ainda esse conceito, é uma forma de você fazer a gestão das oportunidades que você coloca no seu cliente através de etapas. Na medida em que você vai avançando ou vai evoluindo a negociação com o seu cliente, você define algumas etapas e a partir dali você sabe em que momento está aquela oportunidade. E uma sacada muito importante é você controlar esse funil de vendas através de um percentual chamado probabilidade de vendas. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Tão importante quanto definir as etapas de vendas é você colocar dentro dessas etapas qual é a probabilidade de vendas. Se você usa um CRM já de mercado, o Pipedrival, o Zorro CRM, ou qualquer outro CRM, ou qualquer software de vendas que trata a etapa de vendas, é muito importante você observar o percentual que é essa probabilidade. Então lá no conceito que a IBM implantou, que é o Solution Selling, eles já definiram algumas probabilidades que são aceitas até hoje no mercado, que vai de 0,25%, 50%, 75%, 90% e 100%. E aí essa probabilidade, o que ela vai fazer com você? Então muitas vezes eu conheço inclusive gestores que não dão tanta atenção para essa probabilidade. Só que quando o gestor não dá ou não faz a gestão do funil de vendas, através dessa probabilidade ele não tem um funil, ele não tem um pipeline bem adequado e bem ajustado sobre a realidade do negócio dele. Então quando você avalia um funil de vendas, que ele tem lá, por exemplo, R$1.000 dentro do funil de vendas, na verdade se você não considerar essa probabilidade de venda, você não tem efetivamente R$1.000 que vão acontecer no seu negócio. E o que vai acontecer quando você define uma probabilidade e aí passa a fazer a gestão do funil de vendas? Ele vai fazer com que o valor final do seu pipeline ou do seu forecast, seja lá o que você está avaliando, ele esteja mais próximo possível da realidade. Agora a sacada que eu quero passar para você aqui é o seguinte, quando o seu vendedor não tem, na verdade, algumas respostas a partir do cliente e ele define esse percentual, essa probabilidade de vendas, por si só ou de uma forma muito empírica, que é o que ele acha, você também vai fazer ou vai conduzir de forma errada ou vai fazer a gestão do seu funil de vendas de forma errada. Então é muito importante você definir com a sua equipe de vendas quando que é 0%, quando que é 25%, quando que é 50%, quando que é 75%, quando é 90% e quando é 100%. Então ontem lá dentro do grupo para os clientes do curso Venda de Software na Prática, nós estávamos discutindo sobre essa importância. E um dos clientes que eu pude conversar, que nós fizemos um programa de mentoria ali, eu passei para ele a importância de definir o percentual da probabilidade, ele pôde relatar para nós lá que até os próprios vendedores começaram a ter uma certa segurança nos conceitos que estão sendo implementados no processo de gestão comercial deles mesmos. Então é muito mais fácil você fazer a gestão da probabilidade de vendas, porque daí você vai ter uma série de informações que vão ajudar você a fazer a gestão desse funil. Você vai conseguir avaliar se no mês que vem você tem funil de vendas para bater a meta, se você tem probabilidade de realmente conseguir bater a meta, você consegue ver, inclusive, as oportunidades que estão com 50%, que estão com 25%. O que você pode ajudar o seu gestor ou o seu vendedor, no caso, a fazer com que essa probabilidade ou a fase do funil seja avançada, para a probabilidade também evoluir, né? Você pode se envolver numa venda que está com 75%, onde você pode, inclusive, ajudar o seu vendedor a conseguir descobrir o que precisa ser feito para realmente fechar. E quando tem 90% de probabilidade de vendas, é quando o seu cliente já aceitou a proposta, já deu um ok, mas ele ainda não assinou o contrato, e aí aquele contrato fica lá rodando, né? E a venda não se conclui, e esse cliente, né? Esse prospect, no caso, não passa a ser seu cliente. Bom, então são essas algumas das dicas que eu quero passar para você, eu espero que você tenha gostado, e que possa também compartilhar com seus amigos, que são vendedores ou donos de empresas de software. E eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, para poder receber todos os conteúdos, todos os vídeos que eu tenho colocado aqui para você. Eu quero o seu apoio para nós fazermos juntos dessa a maior comunidade prática de venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve!